Atenção eleitores, termina amanhã o prazo para regularização e o alistamento eleitoral. As filas nos cartórios estão gigantes. Em Teoflotone não foi diferente. Essa fila tem mantido média de 80 pessoas durante o dia nos cartórios eleitorais em Teoflotone. As pessoas estão em busca de regularizar ou tirar o título para votar nas eleições em outubro próximo. Além da espera na fila em pé por algumas horas, ainda existe a espera sentado dentro do cartório para atendimento. A servidora do cartório conversa com os eleitores e alguns descobrem que podem voltar para casa. Até a chefe do cartório também avaliou a necessidade do eleitor ficar em fila antes da espera. Paulo vai ficar na fila para transferir o título de Ladainha para Teoflotone. Eu quero transferir para aqui, né? Teve um tempo que eu estive lá em Ladainha, né? Até se eu falar que eu estou saindo lá de Ladainha para vir para aqui, mas é a verdade, meu lugar é aqui, né? Aqui onde é que eu tenho casa e tal, etc. Aí eu quero transferir para aqui de novo. Pedro foi tirar o título pela primeira vez. Por estudar em tempo integral, diz não ter tido tempo antes. Como eu fico o dia todo é integral, então é muita coisa para fazer. Eu tinha pobre, entendeu? Aí eu fiquei fazendo. O cartório eleitoral de Teoflotone atende também as cidades de Novo Oriente de Minas e Frei Gaspar, no Vale do Mucuri. Um total de quase 150 mil eleitores. Patrícia diz que a biometria não é obrigatória para essa eleição. A nossa região, os oito municípios que nós atendemos aqui da nossa região, a pessoa que tiver o título, que ele tiver regular, ela não precisa vir para a fila nesse fechamento de cadastro para fazer a biometria. Ela vai votar normalmente no dia da eleição, mesmo que não tenha biometria. Na quarta-feira, dia 8 de maio, termina o prazo somente para quem vai tirar título pela primeira vez ou fazer transferência de domicílio eleitoral, segundo Patrícia. Apenas o alistamento eleitoral e a transferência de domicílio. E é claro que tem aquelas pessoas que estiveram ausentes, fora do país, permitiram que o título cancelasse. Aí essa pessoa precisa comparecer ao cartório eleitoral até o dia 8. A chefe do cartório eleitoral orienta os eleitores que antes de vir para a fila verifiquem a sua necessidade junto ao Tribunal Superior Eleitoral ou TRE de Minas Gerais através do celular, através do tablet ou do computador, se não souber utilizar o aplicativo que peça ajuda a uma pessoa de confiança para evitar cair em golpes. Nenhum eleitor precisa vir ao cartório para tirar uma quitação eleitoral. Ele entra no site do TSE, no menu autoatendimento ao eleitor e ele faz isso. Ou ele perdeu o título, o título rasgou, molhou, sei lá, foi roubado. Ele entra no site do TSE, no autoatendimento e reimprime o título. E se o eleitor tiver biometria, mesmo que seja uma biometria que ele tenha feito lá no início, em 2015, quando a gente começou, ele consegue transferir, ele consegue mudar o local de votação, ele consegue fazer qualquer alteração no seu título no autoatendimento pelo eleitor no site do TSE, se ele tiver já a biometria. No último dia de atendimento para tirar o título pela primeira vez ou transferência de domicílio, o cartório central de Teoflotone funcionará o dia todo sem intervalos. Nós continuamos com o expediente declarado, inclusive através do 148, que é o Disque Eleitor, de 8 às 18 horas. E é claro, aqueles eleitores que estiverem na fila às 18 horas, nós estaremos da mesma maneira como na eleição, entregando senha para terminar o atendimento. Obrigado.